E aí pessoal, tudo bom? Eu do Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tô chegando agora, muito bem-vindo. Se você já conhece o canal, bem-vindo de volta. Se inscrevam, deixam o like que é bem importante. Galera, hoje eu vou vir falar desse cara aqui, ó. Hill, 1808, jogo que vem pra mesa, tá em pré-venda nesse momento, que tá saindo esse vídeo. E é do Anderson Butileiro, grande Anderson Butileiro aí. Airport Rush também dá venda pra mesa, também do Butileiro, baita jogo. E agora o Butileiro chega aí com 1 euro, 1 euro médio pesado, médio, médio pra pesado aí. Não é difícil determinar bem o peso de um jogo nessas medidas, mas um belo de um euro. Pessoal, esse é aquele vídeo que eu vou dar assim, ó. Uma visão geral do jogo. O jogo tá em pré-venda. Ah, eu quero conhecer, ter uma ideia de como é que ele funciona. Esse é o vídeo. Eu vou mostrar as principais mecânicas, não vou entrar no detalhe da regra. E vou dar um pouquinho da minha opinião. Pessoal, esse aqui é um protótipo, não é a versão final, obviamente, né. Eles mandaram pra gente poder jogar e fazer o manual. Joguei ele com o pessoal da Greenhouse lá. É um jogo assim, ó. Cobertor curto, pessoal. Aquele euro de cobertor curto, muito gerenciamento de recurso ali. Várias maneiras de pontuar, vários caminhos. Tem uma curva de aprendizagem interessante, já saquei isso no jogo. Eu não vou poder, assim, dar aquela análise dada profunda no jogo, porque joguei pouco ele. Acho que é um jogo que a gente tem que jogar mais pra conhecer mesmo, porque ele tem muitas possibilidades. Mas nesse vídeo eu vou mostrar as mecânicas em geral e vou falar um pouquinho da minha opinião, o que eu achei nas minhas primeiras impressões do Rio 1808. Então tá, galera. Vamos lá conhecer mais esse maravilhoso jogo nacional. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Pessoal, então vamos pra aquele vídeo de visão geral aqui do Rio 1808. Como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo que a gente vai ter uma visão geral do jogo sem entrar nos detalhes das regras. Esse vídeo, detalhe da regra, vai ter em breve aí no canal, que é a regra passo a passo. Muito bem, pessoal. Ideia do jogo. Tá meio bagunçado, porque eu tava gravando aqui em cima dele, dando uma testada. O que acontece? Nós temos os nossos trabalhadores no jogo. O aqui, magnificamente, eu gosto muito disso. Os trabalhadores são os dados. Então a gente tem os dados nesse jogo Euro, mas a gente nunca rola eles, né? Isso aqui são os níveis dos dados, que quanto melhor o nível, ele vai te dar mais bônus e vai permitir que tu acesse certas ações que normalmente no início do jogo tu não pode acessar. Então, ideia do jogo. O jogo se dá em cinco fases. A primeira fase é do Porto, que a gente vai virar essa carta. Ela vai dizer, pra botar uma mercadoria do saquinho numa loja correspondente, né? Então, por exemplo, eu vou sortear aqui aleatoriamente, ó. Um amarelinho. Entra o amarelinho aqui. E aqui tem um bônus, ó. Todos os jogadores ganham uma mercadoria. A gente vai lá no saquinho, cada um pega uma mercadoria e coloca no seu tabuleiro. Uma coisa interessante, já que eu vou falar depois, já vou falar agora, sempre que tu ganha mercadoria, elas vêm aqui, ó, pra área de transporte. E elas só vão estar disponíveis no teu armazém na próxima rodada, em turno. Então, isso é uma coisa bem interessante do jogo, tá? Feita essa ação, a gente vai pra fase de... Feita essa fase aí, que é repelar o Porto, a gente vai pra fase de ação, que é o quê? A gente vai começar a alocar os dados no tabuleiro ou no nosso tabuleiro. Vou começar aqui, ó. Primeira ação possível é vir aqui na oficina. Tu vai fazer o quê? Tu vai botar e aumentar um nível do dado. De 13, no caso, ele passaria pra 4, por exemplo, e assim por diante. Ah, uma coisa que eu não falei. No início do jogo, a gente começa com um trabalhador nível 1 e um nível 4. E os outros que estão na instalagem lá, ficam tudo nível 3, né? Então, é assim que tu começa. Isso é importante, que é bem estratégico isso. Aí, as ações. Na loja, tu bota um dado. Dependendo do número do dado, ele vai te dar um desconto, né? Dados de 1 a 3 é 1, 4 e 5 é 2 e o 3 é 6. E aí, tu vai comprar até duas mercadorias. Duas iguais, diferentes como? De acordo com o menor preço que tiver, o maior preço que tiver visível aqui, né? No caso, 7, 7. Aqui é 7. Tá todo mundo valendo 7 aqui, né? Mas se tivesse mais mercadorias, poderia valer 6, 5, depende. Uma coisa interessante dos dados, pessoal, que é o 6, tá? O 6, ele é um coringa. Porque, normalmente, tu só pode colocar um dado por ação. Então, se eu fizer essa ação, eu não posso fazer mais ela. Mas, né, se eu tiver um dado 6, aí sim, o 6 eu poderia colocar aqui de novo. Ele é um coringa. Inclusive, ele pode vir aqui na igreja, porque na igreja é só 1, 2 ou 3. E o que acontece na igreja? Na igreja, quando tu bota um dado, tu pode andar até o valor do dado. Então, se eu botei um 3, eu poderia andar até 3. Então, eu poderia andar 1, 2 ou 3. Tu anda e tu ganha o bônus do lugar que tu parou. Pode ser pontos de vitória, dinheiro, mercadorias e assim por diante, né? Então, a igreja, tu anda e ela também dá uma pontuação de final de jogo aqui, ó. Eu vou olhar onde está o meu mais abaixo. Nesse caso, seria aqui, ó. O azul ganharia 6. O vermelho, aqui, o amarelo, não estariam ganhando nada, né? Mas, se tivesse assim, seria 3. Assim também é 3. Assim, ó, também o vermelho estaria ganhando 3. Essa é a igreja. A estalagem, tu bota um trabalhador lá. Tem que ser maior ou igual a 3. Aqui a igreja vai sair correta no jogo. E aí, tu vai ganhar um trabalhador pra próxima rodada. A partir da próxima rodada. Aqui nós temos as festas populares, que é bem interessante. Tu vem aqui e tu paga por essas cartas. E existem vários níveis de cartas. Quanto mais pra frente elas te dão uns poderes melhores. Inclusive, podem te dar pontuação de final de jogo. Tu paga o recurso. Ganha a habilidade imediatamente da carta, né? Iconografia é bem boa, tá, pessoal? E no manual vem um apêndice de todas as cartas. Iconografia é muito boa. E tu ainda ganha um bônus imediato, que é um favor do rei. Ou 3 réis. E ainda ganha uma pontuação de final de jogo. Muito bem, pessoal. E o mercado aqui, como é que funciona o mercado? O mercado e a lógica inversa da loja. Tu vai fazer o quê? Tu vai vender as mercadorias que estiverem no teu armazém. Quantas? Até duas. Como é que tu faz isso? Tu olha a primeira coluna livre. A primeira que a mercadoria tu vende por 10. E a segunda por 6. E o bônus é pros dois, né? Então, sei lá, seria 12 e 8. Porque o dado 4 dá 1 mais 2. Tu não é obrigado a vender as duas. Tu pode vender até duas. O que mais nós temos de ação? Aqui, ó. Nós temos aqui, então, as construções, tá, pessoal? O que tu vai fazer, né? Tu vai ajudar a construir o Jardim Botânico, a Biblioteca e o Museu. Tu vem e bota um dado aqui. Os próximos jogadores têm que botar um dado maior ou igual ao teu. E aí, tu vai fazer o quê? Tu vai construir como? Tu vai pegar, escolher qual tu quer construir. Tu vai olhar a última ficha aqui. Essa aqui, por exemplo. Se eu quero construir aqui. Eu vou pagar os 4 réis dela. Descarto. E boto um marcador de influência meu. Isso aqui vai dar uma pontuação no final do jogo. Como é que é essa pontuação? É bem legal. Porque isso aqui é um set collection. Tu vai contar quantos tu tem e aí tem uma tabelinha. De acordo com quantos tu tem, tu ganha um ponto. Que pode variar de 1 a 25 pontos. E, ainda, tu vai ver. Pra cada conjuntinho que tu tiver de 1 em cada, tu ganha 3 pontos extras. Nesse caso, ó. 2, 2 e 3. Então, ele tem 2 conjuntos. Porque tem 2 nessas, 2 nessas e 2 nessas. Então, ganharia mais 6 pontos. Então, tu vai... É um set collection bem interessante. A coisa vai ficando mais cara aqui cada vez, né? Então, é meio que uma corridinha estratégica. No fim do jogo, teoricamente, tem que estar com mais dinheiro aí. E, por fim, aqui, a ultima ação do tabuleiro, né? É o quê? Tu vem aqui, dado maior ou igual a 5. Então, tu vai lá. Dado maior ou igual a 5. Colocou aqui. Tu vai o quê? Tu vai agradar aqui alguém da corte. Como é que tu faz isso? Tu pega uma mercadoria tua. Então, tu vai olhar quem tá querendo. Por exemplo, esse cara aqui tá querendo móveis. Eu tenho um móvel aqui. Eu vou dar um móvel pra ele. E aí, eu vou fazer o quê? Esse aqui vai direto pro saquinho lá. Sai. E eu vou fazer o quê? Eu vou poder botar um marcador de influência lá. Eu vou lá e boto um marcador de influência meu nesse rapazinho aqui. O que que acontece aqui? Essa fichinha... Opa, derrubei. Essa fichinha, ela diz aqui, ó. Eu vou ganhar 2 pontos de vitória. E a gente vai virar ela. Quando eu virar ela, ela vai ter mais recursos. A letra que vai tá aqui, ó. Não é a mesma. Essa... No protótipo saiu mal. Não era pra ter um G aqui. Era pra ter uma outra letra. Isso aqui tá causando inveja. O que acontece? Vamos dizer que era o C. Tu vai lá no personagem C e vai botar isso aqui embaixo da pilha. Então, conforme tu for agradando, eles vão ficando mais caros. Vamos dizer assim, né? Esse aqui depois é um móvel e um tapete. Isso faz o quê? Isso faz com que as coisas fiquem um pouquinho mais caras. Ganha mais pontos. Depois que tu agradou essa ficha e apareceu pela segunda vez, ela é descartada. Então, vai ter momentos que não vai ter como agradar um certo cidadão. Porque não tem ficha ali, talvez. Pode acontecer. E certo momento também vai esgotar. Ou não, né? Depende muito da partida, pelo que eu vi. Então, pessoal, essas são todas as ações possíveis, né? Repara que são bastante, né? Loja aqui, ali. Ah, e tem essa aqui que eu esqueci de explicar. Que é o quê? Essa ação aqui é total livre. É só tu botar um dado aqui e ganhar dois dinheiros. É uma ação meio desesperada. Pode botar mais de um dado teu aqui. É bem livre. Todo mundo pode vir aqui. Certo? Pessoal, o que mais? Depois, tem a hora de pagar os trabalhadores. Todo trabalhador que tu alocou no tabuleiro, e aí não conta na oficina, e também não conta o que tu recrutou aqui, tu vai somar o valor deles e vai pagar. Então, por exemplo, nove. Se tu não tem esse dinheiro, tu volta aqui, pra cada um que tu volta, tu ganha cinco dinheiros. Tu só pode fazer essa ação. Se tu obrigar, tu não pode ser voluntariamente, tu não pode fazer o empréstimo que é falado ali. E aí tu paga o trabalho ali, né? Os trabalhadores. Depois vem a renda, que tu vai ganhar pontos de acordo com a atual colocação aqui na trilha de pontos. Então, essa aqui é o quê? Essa aí é a parte já de rendimentos. E por fim, vem a limpeza. A gente tira essas cartas, a gente tira as mercadorias aqui do mercado e bota na sacola, e também recolhe os trabalhadores. E aí a gente vai pra próxima fase e o jogo vai andando assim. Então, isso é com a visão geral, sem o detalhe da regra, pra vocês entenderem o jogo. Tem bastante pontuação diferente, né? Tu pode ver, tem a da corte aqui, porque eu não expliquei a pontuação da corte, né? Como é que funciona? É um controle de área. Tu vai ver quem mais tem aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, o vermelho é o que mais tem. Então, esse aqui vale sete pontos. O vermelho ganha sete. O azul e o amarelo estão empatados. Eles vão ganhar outra. Tem cinco e três. Eles vão ganhar o menor, que é três. Esse cara tá sozinho, ele ganharia maior, que é dez. Aqui, por exemplo, o azul ganharia cinco. E o amarelo, três. Então, aqui é um controle de área, que eu não tinha falado ali da pontuação. Então, pessoal, visão geral é um euro com muita pontuação, bem cobertor curto. É difícil, assim, de tu se manter ali. Tem essa questão dos dados. Tem a questão de mitigar a sorte, que eu não falei. Que é o favor real. O que tu faz? Tu gasta um favor real e tu muda o valor do dado virtualmente. Vamos dizer que o jogador queria vir aqui, ó. Ele tem um quatro. E ele quer vir aqui. Ele descarta um favor real e esse dado virtualmente virou um cinco. Aí permite ele entrar aqui. Mas é só virtualmente. E não permite tu transformar o cinco no seis. Transformar o seis naquele coringa, que é o seis, né? O coringa, o seis é o seguinte. Ele permite que tu entre duplamente em um lugar, né? Tu vai poder entrar nesse lugar aqui. Tu não poderia, porque tu só pode ir uma vez. Mas se for um dado seis, ele é permitido que tu vá nesse local. Obviamente, ele é bem mais caro também, né? Ele te dá mais bônus, mas aí também é um dado mais caro na hora de pagar. Então, como eu tava falando, cobertor puro, curto, bastante gerenteamente de dinheiro. Porque tu vai ter que gerenciar, vai ter que pagar os trabalhadores conforme tu vai ganhando. Quando tu tá com quatro trabalhadores, provavelmente no final do jogo, tu vai ter que pagar isso. Então, tem essa questão de vender. Essas cartas aqui, elas alteram ali a quantidade de recursos que entra, né? Então, pode entrar bastante recurso ali, deixar mais barato, mais caro. Pode ser penalidade, pagar dinheiro, ganhar coisas, né? Descartar recurso, ganhar recurso. Então, essas cartas aqui, sempre no início do turno, dão uma variada. Outra coisa é que essas cartas de favor também, no final do jogo, tem algumas que permitem tu pontuar coisas a mais. Somar duas vezes, acho que essa aqui, se não me engano, somar duas vezes a pontuação da igreja, né? Então, tem as cartas aqui que te dão bastante coisa, bastante pontos e outras que te dão habilidades. Por exemplo, o armazém aqui, eu não falei, mas o máximo de mercadorias é quatro. Tem uma carta que é bem de início de jogo aqui, que permite tu ampliar ele com essa fichinha aqui. E aí, ele vai poder armazenar, por exemplo, oito. Então, as cartas aqui são bem interessantes, elas vão ficando mais caras, mas elas são bem interessantes na estratégia aqui. Até o Gustavo lá, o Gambiarra, falou, presta atenção nessas cartas quando estiver jogando. Bom, joguei ele, gostei, mas eu fiquei com muita vontade de jogar de novo, porque eu vi que é um jogo que tem uma curva de aprendizagem bem bacana, tem muita maneira de pontuar diferente. Eu vi que tem muitas estratégias, a minha estratégia foi fracassada, fiz uma pontuação ridícula, né? Perdi, mas me deu vontade de jogar de novo. Então, é um belo euro, eu achei. Eu achei um belo euro aí que promete. Eu acho que é um jogo que vai agradar muito a galera que gosta de um euro, assim, médio, médio pra pesado. Vai curtir bastante esse tipo de jogo aqui, que vai ter uma rejogabilidade, várias estratégias. Como eu falei, cobertor curto. Outra coisa, ele tem um automa, não testei, tá? Mas são com cartas, achei que bem inteligente. Inclusive, o automa dá pra jogar se estiver jogando em dois jogadores. Se quiser botar um terceiro jogador ali, que seja o automa, dá pra fazer também. Então, pessoal, esse é aquele vídeo pra vocês terem, assim, uma ideia geral do jogo. Deem um pouquinho do que eu achei já do jogo ali, né? Joguei ele uma vez só, então não posso dar, assim, uma... Se fosse bem sério com vocês, não posso dar aquela opinião bem embasada de tudo, não. Eu vi o jogo, dei uma ideia, fiz esse vídeo aí pra vocês conhecerem o jogo de maneira geral e ver se se agrada ou não, se é um tipo de euro que vai agradar pra vocês ou não. Em breve, vai ter o tutorialzinho de regras completinho, explicando tudo passo a passo. Certo, galera? Espero ter gostado. Aquele abraço. Aproveitem que tá em pré-venda aí o Rio 1808 do Anderson Butileiro. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.